Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.30, queridas, queridos e querides, o Takla Duran falou, o Takla Duran depôs em juízo no Brasil ontem, pela primeira vez, depois de estar seis anos acusando seus algozes, Deltan Dallagnon e Sérgio Moro, de tentativa de extorsão, na verdade, de extorsão, porque ele teria pago 600 mil dólares como uma primeira parcela de uma tentativa de compra de sua liberdade de 5 milhões de dólares. Vamos lá, traduzindo em reais, algo como 33 milhões de reais. A Lava Jato, aquela operação que queria pegar os 3 bilhões do esquema da Petrobras, e transformar um instituto, segundo o Takla Duran, também teriam operado no paralelo, não só no oficial, com essa fundação que eles iriam montar, a partir de recursos desviados da operação Lava Jato, cobrados da Petrobras, mandados para o exterior, seriam doados para esses procuradores, que são políticos e juízes, teriam um partido político da Lava Jato, eles teriam, segundo o Takla Duran, esse esquema subterrâneo, operado por uma pessoa que é compadre, ou seja, cujo filho ou filha de um deles é batizado pelo outro, do Moro, o Zuccoloto. Esse sujeito que era sócio da Conja, da Rosângela, estaria participando desse esquema, mas se sócia da Rosângela, como disse Takla Duran ontem, sócia de Moro, porque eles são casados em comunhão de bens. Se é sócia de um, é sócia do outro. Bom, esse depoimento, um depoimento histórico, já até porque Takla Duran teria dado esse depoimento, teria não, deu esse depoimento, em outros países, porque outros juizados quiseram ouvi-lo nesse período, e a Interpol o tirou da lista de procurados por conta de depoimentos dados na Espanha e no Panamá, sendo que ele não teve oportunidade de dar esse depoimento aqui no Brasil. Teve ontem. E eis que a mídia liberal brasileira, liberal na economia, isso é unânime, todos eles são liberais na economia, alguns liberais nos costumes, muitos outros conservadores nos costumes, esta mídia de direita que se autodenomina mídia profissional, como diria o Paulo Moria, pausas para gargalhar, pausa para gargalhar, silenciou, de forma vexatória, bizarra, ridícula, enquanto o fórum transmitia ao vivo o depoimento, fomos atrás dos vídeos, conseguimos com exclusividade, e passamos aqui para aqueles que nos acompanham na TV Fórum, eram milhares de pessoas simultâneas, uma audiência perto de 200 mil ao total, enquanto o fórum fazia esse esforço jornalístico, tendo poucos profissionais, que eles esconderam durante o depoimento, depois do depoimento e até agora. E por que eles esconderam? Por que eles silenciaram? Porque eles têm vergonha, ou não têm vergonha, mas têm um passivo com o passado. Eu peguei aqui para mostrar para vocês a foto de cinco jornalistas, publicada por um deles, no dia em que o Lula foi preso, todos sorridentes, todos felizes. Depois tinha gente que queria dizer mas veja bem, eu não era bem assim. Eles fizeram uma foto só para registrar o momento. Cinco jornalistas de cinco grandes veículos do Brasil, grandes, não sei mais se são grandes, mas veículos da mídia liberal, isto é, veja, Valor, Folha e Globo, que estavam ali, segundo o que escreveu o relato, aqui, o mais baixinho da turma aqui, o germano, comemorando o esforço que eles tinham feito e que tinha resultado na prisão de Lula. Houve um esforço, eu escrevi um artigo hoje para o blog, onde eu digo isso, a mídia se transformou em uma parabólica da Lava Jato. Até um site foi criado para operar a Lava Jato, que agora tinha sócios lá que foram indo embora, o antagonista meio que derrapou no meio do caminho, só existiu para aquele momento, que só fazia isso, só pegava os releases e as versões Lava Jatistas e publicava. E o que Sérgio Moro dizia, um jornalista respeitado do Estado de São Paulo, Fausto Macedo, se tornou assessor de imprensa do Lava Jatismo, só divulgava os releases e psilíteres, sem um questionamento, que depois muitos desses jornalistas foram pegos na Lava Jato, combinando matérias com os procuradores e com o juiz Sérgio Moro. Ou seja, o passivo da mídia liberal em relação à Lava Jato é imenso. E essa mídia de alguma coisa foi sócia da Lava Jato naquilo que fez, por exemplo, com a vida de Lula, que foi preso por 580 dias, que viu a sua mulher de alguma maneira ser assassinada pelos métodos da Lava Jato, em parceria com essa mesma mídia, não vou me cansar de dizer, Marisa não morreu à toa, ela teve um AVC sufocada pela forma como a Lava Jato e a mídia a trataram durante anos. Arthur, o neto de Lula, morreu num hospital público ou no hospital menor de Santo André, não tendo acolhida familiar que poderia ter tido se Lula estivesse preso, não estivesse preso. Lula não podia no enterro do seu irmão, na parceria da mídia, desta mesma mídia, que silencia no Tacla Durã porque sabe o que fez no verão passado e não pediu desculpas e para ela não tem autocrítica. Elas querem impedir o Lula de falar sobre o Moro que ele pensa, mas ela não fala sobre o que ela fez. Ela não pede desculpas à sociedade por ter levado o país quase ao golpe militar em 8 de janeiro porque foi ela que construiu esse roteiro. Esse roteiro foi construído em parceria com essa mídia. Aqui, durante as eleições, alguns desses veículos durante a última eleição saíram do esquema bolsonarista. É fato, houve um recuo, mas agora querem enfiar na goela de Lula a chantagem no mercado, querem submetê-lo a ser um presidente de rabo preso com o sistema financeiro, querem pedi-lo de fazer um governo popular necessário para tirar o país desta sanha quase escravocrata que permanece aqui nas relações sociais. Então, é por isso que eles tomaram o partido de Moro na declaração que Lula deu dizendo que via uma armação. Lula parece que ou já sabia como disse o Márcio Schaer ou tem um acordo com o futuro que é uma coisa muito rara de as pessoas. Mas, segundo o Márcio Schaer, diretor do Conjuro, num artigo excelente, Lula sabia quando disse na entrevista a outro site progressista e ao... e quando falou sobre essa questão numa coletiva ali num... como a gente chama? Quebra-queixo sobre armação. Lula tinha informações de que a Lava Jato vinha para cima dele. Já tinha informações antes desse processo ocorrendo em Curitiba e tinha informações, segundo o Márcio Schaer, de que iam armar uma tentativa de envolvê-lo com o PCC. Tem vídeos prontos, profissionais, envolvendo, ligando o PT e o PCC. É uma piada. Já feitos há algum tempo, claramente, porque eles achavam que iam, a partir dessa narrativa, enquadrar Lula, impedi-lo de governar. E aí, de novo, a mídia liberal foi sócia da Lava Jato, porque todos os comentaristas saíram. Veja bem, veja bem, não pode fazer isso com o Moro. Ele está louco. Aí vem o Tacla Durand ontem e mostra a bunda da mídia na janela. Esta é a verdade dos fatos. A mídia ficou nua, de bunda de fora, no dia de ontem, porque se negou, inclusive, a comentar. O UOL não deu manchete, não deu destaque para a matéria. E hoje eu fui olhar a matéria mais lida do portal é a do Tacla Durand, mesmo escondida. Ou seja, não foi para cima por uma decisão editorial, mas os leitores querem se informar. E é nesses momentos, cabotinamente, terei que dizer isso, que aqueles que nos seguem percebem a nossa diferença. Nós temos feito o jornalismo com fatos. Ah, é de esquerda, sim, mas a esquerda é progressista. Quem nos lê, quem nos escuta, quem nos assiste sabe disso. nós não mentimos. Mas é factual, é baseado em provas, em dados. Quando a gente fala, olha, a juíza fez isso em cinquenta e poucos minutos, vai lá, está lá, a gente não esconde. É por isso que tem muita diferença entre a mídia progressista e a mídia liberal. Inclusive, os interesses de quem defende. aqui se defende o interesse dos trabalhadores, do movimento social, do movimento sindical, das mulheres, dos LGBTs, dos negros, e a gente continuará fazendo isso, sim. Não tem problema, temos viés, nosso viés é do campo popular, mas a gente não passa vergonha escondendo um depoimento que mostra a sujeira de uma organização segundo o Lula, criminosa. Falou isso para mim pela primeira vez quando fiz a entrevista com ele, ainda preso em Curitiba, se referindo à Lava Jato. Enfim, mais um episódio lamentável e vergonhoso da mídia liberal que serve para você também saber por que essa opção que você faz e nos assistir é melhor para você entender e defender o Brasil, o país e provavelmente como nós, o Sela. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Louvai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos, todos. Fala Louvai. Fala Louvai. Fala Louvai. Fala Louvai. Legenda por Sônia Ruberti